Você já tá filmando ele? Já. Então vai mais! Vai filmar agora! Não vai filmar! Vai! Vai filmar nós! Vai tá freando! Vai Josinha! Vai lá! BUP! Os outros tá atrás da gente! Vai devagar a lanta! Depois de ele participar! Deu batalha! Nossa amor! Vai devagar a lanta! Vai devagar a lanta! Vai dando uma de rapidão! Estragam os dois! Vamos lá ver meu pai! Se eu fosse essa lupa eu teria que me levantar tudo! O Rio! Uuuu! Vai daí! E aí! Vai! 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 O Jôzinho deu um hack! O Jôzinho rasgou tudo! Ele arrebentou tudo!